Ao Sabor do Vento e OndaLivreTV Muito boa noite e muito bem-vindos. Estamos na Rádio OndaLivre e o programa Ao Sabor do Vento. Hoje cumprimos a emissão 169. Hoje vamos mudar um bocadinho de música. Hoje vamos ouvir Mossa Nova. Zé, muito boa noite. Boa noite. Hoje temos aqui um grande amigo, que é o nosso convidado. Ele já não é, provavelmente, o convidado já é mais um consultor técnico do que um convidado. Que é o engenheiro João Pires, engenheiro mecânico e piloto profissional de automóveis. João Nuno, mais uma vez, muito boa noite. Muito boa noite. E à Rádio, o programa Ao Sabor do Vento. Hoje, então, vamos conversar um bocadinho sobre automóveis. Exatamente, para variar um pouco. Claro. Cada vez que há bem, eu falo sobre automóveis, portanto, vamos a isso. Também já há muito tempo. Também já há uns tempos de ouvir. Ok. Oh, João Nuno, eu sempre ouvi dizer que cada um chora quando mais lhe senta falta. Exatamente. Bem, vamos fazer aqui uma ligeira pausa e já voltamos para então conversarmos aqui com João Nuno sobre as particularidades de condução em cada um dos vários tipos de automóveis que estão disponíveis no mercado, ou seja, viacos de tração de inteira, tração traseira, convencionais, ou seja, motor à frente e tração de trás, carros de tração de material e, portanto, cada um destes automóveis tem as suas particularidades. E carnes de rolamentos. Também. Ou não. Também, pode sim. Então até já. Exato. São 21 horas, 12 minutos e 52 segundos e estamos de volta com o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM. Na internet para todo o mundo em ondalivrofm.net e o nosso programa no Facebook em facebook.com.br Ao Sabor do Vento. Pois hoje, como já vos dissemos, temos aqui connosco o nosso senhor amigo João Nuno, engenheiro mecânico, piloto, com quem vamos falar sobre as particularidades de condução dos vários automóveis. João Nuno, aparentemente os carros conduzem-se todos a dia não, não é? Exatamente. Isto eu falo em velocidades moderadas e, sobretudo, em condições ótimas de circulação, ou seja, de tempo seco. Certo. Porque quando o tempo muda e a estrada fica mais perigosa, mudam as particularidades dos carros, não é? Exatamente. Aí vem ao de cima cada tipo de carro. Exato. Como falávamos há pouco, normalmente podemos distinguir os carros em vários grupos. Como você falava, temos carros de tração dianteira, convencionais, motor dianteiro e tração dianteira, carros de tração traseira com motor dianteiro, carros de tração traseira com motor traseiro ou motor central. Exato. Então estamos em quatro grupos, temos ainda os carros de tração integral. Tração de quatro rodas permanente. Portanto, vamos falar aqui sensivelmente de cinco grandes grupos de carros. Não sei se me está a faltar algum, penso que não. Não. É exceto aquilo que eu já falei, mas fica para o fim. Os carrinhos do rolamento. Foi todas as circunção. Exatamente. E qualquer carro pode ser chamado de um carro de rolamento. Se vais a desigratar um de uma velocidade e ele fica sem rodas de motorismo, portanto, nesse momento, todos os carros são carros de rolamentos. E é mais difícil de conduzir. Aí torna-se tudo muito mais complicado. Então, está bem, mas também os flores citados, não só estão elevadas. Portanto, uma marratada ou uma marrada à parede e à frente ou num fardo de palha, que normalmente eram num fardo de palha, também eram tão violentas. Sim, mas, voltando à nossa conversa, já distinguimos aqui os carros sensivelmente em cinco grandes grupos. Exatamente. Isto pode parecer uma complicação em termos de condução, como dizia há pouco, mas todos eles conduzem da mesma forma. Em situações normais, em situações ideais de condução, todos eles não apresentam nenhuma característica que os distingue. Agora, quando, como dizíamos, surgem alterações às condições de aderência, aí sim, realmente, cada carro, cada tipo de carro, é um carro. É um comportamento distinto. Exato. E em termos de comportamentos, já não estamos a falar assim de que é a tração traseira e essa é a tração dianteira. Porque mesmo a tração dianteira pode ter um comportamento idêntico a uma tração traseira. Aqui temos que catalogar os carros em três grupos, que são as características dinâmicas do carro. Que será o carro com sobre-viragem, sub-viragem ou comportamento neutro. O que é que é isto de sub-viragem, sobre-viragem e comportamento neutro? O ideal seria um comportamento neutro. O carro não nos vai reagir de maneira alguma. Quando temos um carro com sobre-viragem, é quando nós temos, inserimos o carro numa curva e apesar de nós estarmos a virar o volante, o carro tem tendência a seguir uma linha reta. Ou seja, nós temos que virar mais volante do que aquilo que seria necessário para descrever a curva. Esse é o comportamento de sobre-viragem e, se calhar, é aquele que as pessoas mais experimentaram já. Portanto, a maior parte dos carros que saem para o mercado apresenta estas características. Depois temos... Sub-viragem. Peço-me desculpe. Eu estava a falar de sub-viragem. Exatamente. Eu estava a falar de sub-viragem. Agora vamos falar de sub-viragem. A sub-viragem é a tendência de um carro... Nós damos apenas um pequeno doco numa direcção e o carro vira muito mais do que nós estávamos a contar. Ou seja, a traseira do carro tem tendência a passar a frente, como se costuma dizer. Quando nós giramos para o lado, temos a direcção virada ao contrário e a traseira está ao nosso lado. Temos que fazer contra-viragem. Exatamente. Aí já exige mais alguma príncipe para dominar um carro quando ele entra em sub-viragem. Mas, como estávamos a falar, em relação à sub-viragem, este é o comportamento mais comum por motivos óbvios. Porque para o condutor normal, ou mesmo que seja um condutor experiente no seu dia-a-dia, há momentos em que o gente está cansada, não está minimamente concentrado na condução, então queremos um carro que nos ajude. Não queremos um carro que nos cause problemas. Daí que a maior parte dos carros que saem para o mercado saem com a característica de sub-viragem. Porquê? Porque quando nós sentimos que o carro não está a virar, a nossa tendência é sempre virar mais. E podemos travar ao mesmo tempo. Além das compensações. Vira para a esquerda, ele não vira, a gente vira mais. Exatamente. A nossa reação normal será essa. Será virar mais e travar. E um carro com essa característica, um carro que faça sub-viragem, permite-nos isso. Permite-nos realmente de travar enquanto viramos ainda mais o volante. Por sua vez, tínhamos a falar de um carro que tem uma característica de sub-viragem. Quando a traseira entra em derrapagem, como nós sabemos, se travarmos, é o fim de uma cagada. Continua ainda a derrapar mais. Ele deixa de derrapar apenas a traseira de rapa com as quatro rodas. Exatamente. Portanto, estes são carros com uma condução muito mais específica. Voltando agora ao tipo de tração, a roupa de motriz, se são traseiras ou não. Aqui sim. Os carros que apresentam de sub-viragem, normalmente são carros de tração traseira. Motor dianteiro, tração traseira. Carros com motor traseiro, tração traseira. Apresentam normalmente esse tipo de características de sub-viragem. Portanto, exigem algumas especificidades em termos de condução. João, desculpe lá, mesmo aí, nesse caso do motor traseiro, temos o central transversal e temos o outro, basicamente, como o caso da Porsche. É um motor traseiro, não é? Claro, realmente. Atrás de baixo. Há aí umas diferenças grandes, não é? Sim, é isso que eu estava a falar. Se ele for mínimo um motor traseiro, tem tendência a sub-virar o carro. E é muito mais complicado do que um carro de tração traseira com o motor dianteiro. É um carro complicado de controlar após entrar em derrapagem. Porque é um carro que tem maior parte do peso nas rodas traseiras e atrás do eixo. Portanto, temos ali um pêndulo com uma massa bastante elevada para conseguir dominar. Por sua vez, quando falamos no motor central, estamos, essencialmente, a falar de carros com características neutras. Ou seja, ele vai ter sobre-viragem ou sub-viragem em função daquilo que o condutor exige em algum momento da curva. Exato. Isso seria o ideal. O ideal para uma pessoa se divertir, não é? Não o ideal para o dia-a-dia. O ideal para o dia-a-dia será a mesma sub-viragem. O motor não está concentrado e é o carro mais seguro para se conduzir. Como estávamos a dizer, a sub-viragem é muito mais divertida. De facto. Não, é por isso que os carros de competição são praticamente, basicamente, todos os traços são laterais. Sim, sim. Não só pela diversão, mas também pela... Pela repartição de pesos. Repartição de pesos e pelo aproveitamento da potência. Porque nós, quando estamos a falar de seleção, isso devemos falar de vetores de força. E eu vou fazer agora a pergunta que ia fazer há bocadinho. Já falávamos disso aqui mais do que uma vez. Eu queria que o João Nuno nos explicasse a diferença entre tração e propulsão. Porque se for à frente, é tração. Se for atrás, é propulsão. Qual é a diferença, João Nuno? A diferença entre os práticos não existe. Sim, mas a definição é essa. Não, certo. Pode ser considerada, mas normalmente falamos apenas de tração e propulsão. Não, não. Não, não falávamos. Porque as trazes empurram e as da frente puxam. Depende. Isso tudo depende de onde estamos a considerar o referencial. Quando nós estamos a falar do referencial que vai fazer o carro acelerar, ou se estamos a falar de forças, é indiferente. Se é a tração dianteira ou se é a tração traseira. Porque o centro de massa está no mesmo sítio. Sim, senhora. Se éramos no eixo traseiro, o centro de massa normalmente está à meia do carro. Regimento de escada à frente ou atrás. Mas sempre compreendido entre os dois eixos. Se estamos a falar do estilanteiro, realmente faz algo no sentido que temos um vetor a puxar o centro de massa que está cá atrás. Quando estamos a falar de tração traseira, temos um vetor a empurrar o centro de massa que está ali à frente. Qual é a tendência desse carro? Normalmente são as mesmas. Vejamos, no caso, de fazer um arranque com eles. Se ele tem, como dizemos, de tração traseira, propulsão, quando aceleramos, a tendência é o carro levantar à frente. E já, exato. Mas, por sua vez, se estamos num carro de tração dianteira e aceleramos no arranque, o que é que ele faz? Levanta à frente também. Portanto, em termos dinâmicos do chassi, vai ser muito evidente. Agora, quando entramos numa curva, aí é que surgem algumas diferenças. Porque nós queremos mandar a potência máxima que o carro tem para as rodas. E, de facto, num carro de tração traseira, nós conseguimos ter essa força sempre alinhada com a trajetória. Ou seja, o esforço que é transmitido pelo carro para ele andar, está sempre alinhado com o vetor de velocidade. Não temos ali perdas de potência. Por assim dizer. Por sua vez, quando falamos num carro de tração dianteira, nós temos momentos em que os vetores de aceleração estão desencontrados nos vetores de velocidade. Portanto, vamos ter ali alguma perda daquilo que nós queríamos transmitir para as rodas. Daí que vemos o caso dos Rollys. Carros de tração dianteira, limitamos inicialmente a 250-300 cavalos. A partir disto são de ser viáveis. Porque o esforço é de tal maneira, nas articulações, nos cardãs, que eles não conseguem suportar. Exatamente. Não conseguem suportar. No caso dos... Qualquer um dos carros. Quando nós atacamos uma curva, quando nós utilizarmos esta expressão, atacamos uma curva, temos de ter sempre em consideração a movilização das massas. Certo. Não é? Daí que nós atacamos de maneiras diferentes a mesma curva, a consoante do carro que conduzimos. Exatamente. Não é? No caso de uma tração ao fronte. Nós vamos, por exemplo, que uma curva ativa aqui conhecida de nós. Deixa eu dar a ver aqui uma... A curva dos cheiros que vemos a chave. Não. Lá em cima a seguir ao capital. A curva do guia. Pronto. A subir. Uma tração à frente. Como é que nós fazemos? A tração à frente... É sempre a dar gás? Não será bem sempre a dar gás, porque lá está. Podemos ter aquele problema de... O que é que nós fazemos se o carro tivesse tendências aqui em frente? Quer dizer que nós ultrapassámos a velocidade. Poderíamos fazer aquela curva. Nossa tendência será virar ainda mais e levantar o pé. Perfeitamente admissível. O carro... Se não estivermos a exagerar, não é, nas velocidades, o carro ganha novamente aderência e nós conseguimos continuar a nossa curva. Ao levantar o pé e virar ainda mais. O carro está sentente. Comportamento. Sub-viragem. Agora vamos lá à mesma curva, com o carro de ação traseira, com comportamento de sobre-viragem. Atacamos a curva, não é? Verificámos que estamos com uma velocidade excessiva. A tendência do carro vai ser a traseira passarmos à frente, exemplo. Se nós fizermos aquilo que fazíamos há pouco, levantámos o pé e virámos ainda mais para a entrada da curva, o carro, possivelmente, vai fazer um peão para o lado contrário do que nós queríamos. Então, quando temos um carro de tração traseira, um carro com sobre-viragem em entrapagem, o que é que devemos fazer para o controlar? Aquilo é... É insensualmente como se tivéssemos um pêndulo. Como quando estivemos naquela afirmação de drift há uns tempos. Exatamente. O carro está a derrapar para o lado exterior da curva, nós devemos virar a direção para o mesmo lado da curva, essencialmente. E depois, para controlar a derrapagem, permanecer a derrapagem ou limitar a derrapagem, é apenas um acelerador. Se acelerarmos mais, o carro continua a derrapar. Se levantarmos o pé, se deixarmos de acelerar, o carro começa a ganhar aderência e aí temos que compensar com a direção e voltar a acompanhar a trajetória normal. Esta é a piada de conduzir um carro de tração terceira. Claro. Portanto, dá-me lá a ver. Se eu não vou dizer nenhuma agenda, eu venho em... a dar. Venho a andar bem. Venho a andar bem. Vejo a curva, desacelero e logo e acho quanto? Quanto sair do eixo da curva? O ideal será ir até ao limite em que temos que começar a inserir o carro na curva. Iniciar a travagem nesse ponto. Após alinhar o carro com o eixo da curva, enquanto temos o carro alinhado com o eixo da curva, podemos permanecer em travagem. A travagem deve ser feita, essencialmente, não vemos aqui um vértice, mas como se tivéssemos um vértice do centro da curva, deve ser feita, essencialmente, até ao vértice da curva. E a aceleração deve começar um pouco antes de terminar a travagem. Isto para vencer. Nós temos um tempo morto, sobretudo se for um motor turbo, em que... Exatamente. Em que o carro entre travagem e aceleração vai estar sem capacidade de ação, vai estar sem potência. Portanto, o ideal seria acelar um pouco antes de terminar a travagem. Para que no momento em que terminarmos a travagem, sim, senhora, temos capacidade exposta no motor do carro. Isto é compensado em rallies com o sistema anti-lag. Aqueles pain-pans, aqueles estouros todos que ouvimos no motor, é para compensar esta dificuldade de fazer a travagem em aceleração. Ou então... Volta-n-roll. Ou então podemos travar com o pé esquerdo. Exatamente. Isto é muito chus. Travar com o pé esquerdo? Especialmente se for caixa automática. Não, mas o que é curioso, o que é curioso, é que isto vai levar a me dar uma particularidade um bocado, o Schumacher, o Schumacher, depois da introdução do sistema de caixa robotizada, continuava a travar com o pé esquerdo. São hábitos. Não, e ele explica os ganhos que tinha ao utilizar, de facto, esse sistema de travagem. Exatamente. É por causa disto. Naquele momento em que queremos realmente a resposta do motor, era de nós falarmos. Nós vamos falar apenas nesse momento. Nós temos que iniciar antes. Isto é aquilo que se dizem muitas vezes, pelos outros rollis. Eles quando estão a fazer uma curva, já não estão a ver aquela. Estão a ver a seguinte. Já estão a ver a outra, não é? Eles estão a calcular a próxima. Aquela já está feita. E se correr mal, já correu. Já não vai fazer. Pois, claro. A velocidade é tal que a próxima é que importa. Portanto, aqui é idêntico. O que só tem que dar concentrada é no momento da saída. Quando iniciar o trabalho, é tentar pensar na saída. E não adianta entrar muito depressa, porque vai sair devagar. Vai ter que inventar a meia da curva. Porque lá está. Vai ter que fazer essas correções. Vai mais para a esquerda. Vai ter que compensar o volante. Portanto, o ideal será a veranda para a entrada da curva. Na entrada da curva, quando ele está apontado ao vértice de curva, pode permitir sair de travagem. Com poucos movimentos de volante. E ainda antes de terminar a travagem, começar a acelerar. Para qualquer tipo de carro. Especialmente carros turno. Motor turno. Sim. E a interação. Em termos de tração. É a tal situação. Em casos de compreensão, a pessoa tenta sempre ter um comportamento neutro. Portanto, o carro vai reagir. É este tipo de condução. A maneira que nós vamos distribuí-lo na curva. Depois, as formas de minimizar a ageneia. É que são diferentes. Portanto, é a forma de compensarmos se existir realmente um erro. Em termos de entrada. Claro. Vamos fazer aqui uma ligeira pausa. E já voltamos à conversa. Até já. Até já. Em 21 horas, 32 minutos e 3 segundos. Estamos de volta. Vamos então continuar a conversa aqui com o João Nuno. João Nuno. Nós falamos aqui basicamente de tração à frente e tração à trás nas duas modalidades. Agora, o tração integral. Tração integral. Portanto, é a mesma história. Ele pode assentar em três comportamentos. Sub, sobre ou neutro. Normalmente ele assenta num comportamento de subviragem. É um carro quando, como falávamos já há pouco, inserir um carro na curva e quando se inicia a aceleração antes do eixo da curva, um carro de tração traseira comportamento de subviragem terá alguma tendência a escorgar a traseira que terá que ser compensada com a direcção contra a brecar. Um carro de tração de anteia, nesse momento, um carro com subviragem terá tendência a seguir uma linha recta. Nós temos que dar mais volante. Temos que virar mais para o interior da curva, enquanto o subviragem será para o exterior da curva. Um carro com tração integral normalmente segue o exemplo de um carro de tração dianteira. Tem um comportamento de subviragem. No momento da aceleração tem a tendência a seguir em frente, a seguir uma linha recta, obrigando a maior direção ou mais aceleração para tentar descompensar a traseira, alguma coisa do género. Aquilo que se vê muito quando começaram as transições no roddios de tração traseira, o último carro a ganhar deve ter sido em... 80, se não me engano, 80 e eu já ganhei o Aldi 4. 80 deve ter sido o Mata 4x100 ou alguma coisa, não acho que não. Isto não se diz neste rumo, não é? É o modelo do carro. Quando inicia uma interlação dos carros de tração às 4x, ainda subiu muito no Sierra, que correu, o Sierra 500, correu tanto no Rolio de Portugal, disse tudo, o que seria os pilotos a fazerem é, antes de inserir o carro numa curva complicada, eles balançavam o carro. Isto para desequilibrar as massas e conseguir que o carro tivesse um comportamento de sobreviragem para a traseira escorregar mais facilmente. Caso contrário, o carro ia ter uma tendência de um carro de tração dianteira e a tendência para seguir para o exterior da curva. Isto, por acaso, é um comportamento muito comum quando saem alguns carros populares com tração dianteira e uns supermotores turbo-super, chamemos-lhe assim, que eram o Fiat Uno de Turbuié e o Rolio 5 de Turbuié. Exatamente. Que eram carros difíceis de conduzir. Porque a tendência era essa, eles tinham subviragem exagerada. Era um carro quando se inseria na curva, a tendência das pessoas seria uma quarta ou isso, ou resolviam para uma terceira ou para uma segunda, faziam a redução para entrar na curva, o carro ganhava alguma aceleração devido ao turbo, que era um sistema um bocado arcaico de turbo, e a tendência do carro ia acelerar-se e ao mesmo tempo que se acelerava ele seguia uma trajetória através de linha. Conforme o carro vinha, ele queria continuar. Então, a direcção é toda virada, mas o carro continua em correr. Quando se trava, não adianta, porque o carro já está em derrapagem. Ou seja, no momento em que faz a redução ele tem que se travar mais do que aquilo que seria expectável. E ou balançar o carro, ou usar um bocadinho de trabalho em alguma coisa para obrigar a ter alguma sobreviragem. Caso contrário... Pois, mas isso são técnicas que não se aprendem para as escolas de condução, não é? Infelizmente. Infelizmente. Pois nós, já temos que tivermos um programa e falámos disso. Falámos simplesmente no bem que seria para as pessoas que hospitarem a carta no ano ou no ano e meio depois de já andarem na estrada fazer um recurso técnicas de aperfeiçoamento de condução. Sim. Eu acho que deveria ser obrigatório. Para além de que no momento em que se ir a carta de condução nem eu ver se seria... deveria ter vários passos no momento em que se ir a carta. Deveria ter um que seria simulação. Antes de passar para um carro venial deveria-se iniciar com uma simulação com um testador porque tem que ter tratado por isso para poderem conhecer mais ou menos alguma coisa daquilo que iriam encontrar na estrada. Depois eu acho que se veria obrigar as pessoas a terem uma experiência de subviragem e de sobreviragem. Nós sabemos aquilo que a pessoa vai comprar. E muitas das vezes aquilo que vemos que acho que é um erro grave é as escolas de condução têm carros... quase todos de tração à frente. De tração à frente. E carros fáceis de guiar por exemplo chamem-me de assim. Carros com ESP carros com ABS e tudo mais. Conhecemos a realidade do país e dissemos que muitas dessas pessoas não vão conduzir um carro desses. Não tem que passar para comprar e aquilo que poderão comprar será um carro já com alguns anos um carro sem nenhuma ajuda à condução sem nenhum sistema de apoio à travagem em que as pessoas não sabem como lidar com ele no momento em que surge um obstáculo. Portanto, tantas vezes vemos acidentes que seriam evitáveis apenas se tivéssemos mais alguma qualidade digamos assim no ensino de comissão. Não estou com isto a culpar as escolas porque elas têm de ser competitivas e se aquilo que elas têm de fazer é isto, elas fazem. Não estou de maneira alguma a passar por esse caso também às vezes ao contrário. é curioso que há muitos anos e eu ainda tinha o bar lá em cima no meu zílio deixou um amigo lá e disse o senhor Eduardo acabou de perder uma série de poliantes então o que é que se passou? Umas meninas que vinham com o Mercedes para cá ficaram acidentadas na curva de... a seguir a operar. Aquela curva a subir. Estava a chover a acertação atrás a gente já sabe qual é o comportamento de ficar a acertação atrás em chulo. Exatamente. Falta de experiência e levou infelizmente a um acidente. Por isso acredito que também há aquele caso de jovens que os pais têm muito poder financeiro e que o põem grandes máquinas e sem terem ainda a apetência para isso. Aqui vamos a tal situação. O conselho que poderemos dar nestes casos é pouca experiência de condução que conduzem um carro para um dianteiro. É um carro muito mais seguro no momento de ter que fazer alguma emenda alguma ratificação de um erro permite... Exatamente. O carro de tração é um traseiro. Exatamente. Agora, isto permite a um utilizador convencional. Porque se for alguém que tem alguma experiência que está a evitar um carro de tração traseiro o carro de tração traseiro consegue evitar muito mais facilmente o acidente depois. Porque controla com o acelerador. Acelera mais, acera menos e consegue controlar o carro. Um carro de tração dianteira não é bem assim. Pode abrandar, pode travar, pode viajar mais até certos limites. Porque se a velocidade for excessiva aí não é o que a fazer. Enquanto com tração... Nós estamos aqui a falar tração dianteira para se traseira a assumir que é sobre e sobre viragem. Pode não ser assim. Enquanto que um carro com sobre viragem normalmente com mais aceleração ou menos aceleração consegue contornar independentemente isto depende do flexor e da experiência e tudo mais da velocidade. Se não vemos os casos agora de recordistas a fazer drifts a 280 kmh um carro de tração dianteira não fará isso. Não digo que não fará porque há quem consiga fazer certamente mas não é não permissivo. João Nuno quando nós falamos nestas coisas todas há aqui um elemento que também é importante que é a repartição de pesos. A repartição de pesos e dá o E50 a 50, não é? Seria o ideal. O ideal. Normalmente estamos a falar de uns 40 a 60. Sim. 60% de peso na dianteira 60 a 70 40 a 30 na traseira do carro. Isto mostra-se num carro de tração dianteira temos a maior parte do peso na frente. Quando falamos de carros de tração traseira aí sim já nos conseguimos aproximar mais dos 50 50 60 e qualquer coisa 40 e poucos alguma coisa desse género. O que é que ganhámos com isto? Aí aproximámos a característica do carro que eu falo já pouco do comportamento neutro. Conseguimos o carro que se comporte como nós queremos. O que mais uma vez é bom quando se tem experiência. Não tendo experiência não é bom. Não é bom porque se uma pessoa não for consistente no tipo de condução o carro também não vai ser consistente nas reações que vai ter connosco. Então se não se consegue habituar aquele tipo de carro porque não há uma habituação, não é? E é essa a experiência que não se abre nas colas. Sim, isso... Até porque há poucos carros no mercado com a repartição de peso de ideal. Exato. Por acaso, assim, de carros mais clássicos, não é que começar a ganhar a paixão, recorda-me de um carro que está quase nos 50 a 50 que é o Dr. Sarclete. Sim. A tração traseira é um carro que está quase nos 50 a 50 em termos de repartição de peso. Daí que seja um dos carros mais divertidos de guiar, assim, daquela geração deles. E um carro que permite muita coisa. Ai, que o Starleto eu agora estava aqui... Não, sabe? Estava a pensar num Corolla. Não, não. Era chamado a Bairarina. O Corolla não. O Corolla era chamado a Bairarina. Não, o Corolla estamos a falar de um carro com uma sobreviragem exagerada mesmo. Desde os carros que não é. Também não sei se pôr dizer algo mais na irada. Também havia um que era excelente de conduzir que era o Dados a 1.200. A Bairarina não. A A Bairarina exatamente. Aliás, o Occiel continua a ser um sucesso nas pistas. Exato. Tem os clássicos. Eu sei que agora na nova maneira, portanto, nesta nova barra de cabros, sei que há dois neste momento que têm a repartição de peso ideal. Um modelo específico de Apercimentos que eu não me recordo qual. Eu li isso aqui há alguns outros dias e é o Junio Califógico. Tem exatamente cinquenta e cinquenta. A vice-cleta. A longo do de um sesso, pá. Mas eu sei que é o Mercedes, é o Mercedes de topo de gama, percebes? Agora, o Mercedes tem tantas espécies... Tantos topos de gama? Tem tantas espécies, portanto tens do classe C ou do classe S, tens o S-Aliertas, não sei quantos, mas estou-me a referir a carros, não é carros de pontuação. É que esta situação do peso, 50-50, isso terá mais a ver com outro fator, que será a altura desse centro de massa. Apenas se ele está à frente, se está atrás, temos feito também a altura dele. Porque se é que vai influenciar no momento de introduzir o carro numa curva, vão existir ali algumas reações no carro que vão depender de onde está esse centro. Existe um centro de rotação, que este é definido pela geometria e suspensão, e depois temos o centro de massa. O ideal seria termos um em cima do outro. O ideal em algumas situações, não seria nada ideal. Meio dia em ponto. Exatamente. Assim é que conhecia. Quando nós sentávamos um carro numa curva, nós não tínhamos aquela sensação que temos ali um peso a sair para lá de fora, para lá dentro da curva. Isso não existia, porque o eixo sobre o qual o carro está a girar está alinhado com o eixo onde está o peso do carro concentrado. Não existiria nenhum comportamento. Isso poderia ser bom, mas também poderia ser mau. Teremos suspensão, não conseguiríamos carregar mais uns pelos que outros, não conseguiríamos provar da maneira que queríamos. Isto tudo acaba por ser tudo muito relativo. Daí que mesmo nas competições que têm uma fórmula no início, tem que afinar o carro, também há o piloto. E não só o piloto há o carro. Exato. Portanto, isto tudo depende da característica de condução que está a conduzir. Exato. É por isso que há, por exemplo, nas corridas de lança aéreas, há muitos que preferem ter um pouco mais de preço à frente ou um pouco menos atrás. Exatamente. Normalmente ficamos com uma traseira mais solta, quando tínhamos mais peso na frente. Ou seja, beneficia a sobreviragem. Ou seja, nunca há atração de traseira. Se for um carro de atração de dianteira, vai exagerar a sobreviragem. Mas, como falamos, depende mesmo do estilo de condução de cada um. Isto, em termos de set-ups de suspensão, não há nada perfeito. Não há nada perfeito. Sim, sim, sim. Só bem o epístico que depende do de cada um. De cada um. Diz-lhe. Eu tenho estado aqui a ouvir o Sr. Angelo, João Bruno, como engenheiro mecânico e como piloto. E fiquei a pensar numa coisa. Sr. Angelo, é possível saber conduzir bem se não souber o mínimo, o mínimo dos mínimos mecânicos. Estou a falar de um condutor normal. Saber como é que as rodas puxam, saber como é que se faz uma transmissão, saber como funcionam a caixa de velocidades, saber o que é uma embriagem. Não estou a falar em saber mecânica a sério. Sim, 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 sim. Mas o ideal é dizer os conhecimentos mínimos. Sobretudo, se estamos a falar de alguém que quer fazer competição... Não, não, mesmo para a condição normal do tempo. Para a condição normal, é para. Convém ter os conhecimentos mínimos. Mas não é obrigatório. Não, não, não. Não é obrigatório. Eu disse que deveria acontecer. Porque se eu souber como é que as rodas fazem tração, se souber o que é uma embriagem e como é que ela funciona, se souber o que é uma repartilhação de caixa, se calhar ajuda-me a conduzir melhor. Mas, José, eu creio que isso também nós aprendemos, é uma apreensão que nós vamos ter a partir do momento em que nos sentamos e temos as primeiras luzes do que é a condução. Não, não tem. Não, não tem. Deixa-me completar o raciocínio. Quer dizer, quando nós nos sentamos pela primeira vez a um carro, acho que nós, primeiro temos de ter ouvido para o motor. Por isso a sensibilidade normal. Também. Por isso é que diziam que o Schumacher, pelo facto de sentar, não formou um, só o facto de sentar já tinha meio som e pronto. Não, mas eu creio que há coisas que nós apreendemos, percebemos, sem termos estudado a tésica. Quantas pessoas? Ou seja, há tantas. Tão poucas. Tão poucas. Tão poucas. Zé, aqui acho que... Eu só há muito pouco, digamos, esta parte, e não tenho carta desde os meus 21 anos, porque é que comecei a despertar para a mecânica e sou curioso da mecânica. Aqui temos o exemplo do famoso Javásio, do macaco. Sim. Ele fazia reciclagem e não pensava porquê. Ele não sabia porquê, mas limitou o comportamento. Acho que na condução é exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que tenha um mínimo de uma apetência para a condução, chamemos-lhe assim, ao conduzir o carro vai ganhando experiências, vai acumulando experiências que lhe permitem ter flexos e saber como contornar a situação. Saber interpretar aquilo que está a acontecer sem ter conhecimento em termos mecânicos, em termos teóricos, o que é que se está a passar com o carro. Eu acho que é possível. Sim, mas eu só gostava à refeira de ter uma noção. Eu acho que isso é útil. Deve-se ter... Faz parte da formação de qualquer condutor. Existe lá umas pequenas coisas sobre a mecânica. Explica-se o conceito diferencial, como se é embraiagem, se é nos trabões, isso é explicado. Agora, se é muito ou pouco aprofundado, isso é discutível. É original, tanto quanto sei. Sim, é original. Mas acho que não há necessidade também ser mais o... Os particulares, os profissionais. Não, os profissionais são obrigatórios. É obrigatório. É mesmo obrigatório. Porque acho que realmente não trará nada de valor acrescentado em termos de segurança. Quando estamos a falar de formação de condutores, acho que o primeiro ponto que temos de ver é a segurança. Mais nada, exatamente. Sim, sim. Para ter mais conhecimentos mecânicos, acho que não... Eu também acho que não, acho que isso é uma coisa que nós vamos assumir em conhecimentos superfícieis, não aprofundados por um outro caso. Há tanta gente aí a conduzir isso e lhe perguntar se sabe o que é a embreagem e é capaz de ele começar a patinar. Lá embreagem. Exatamente. E, no entanto, ele até pode conduzir bem. Exato. Vemos o caso da... Neste aspecto, quando falamos de tração. Nós vamos ter com a maior parte dos condutores. Onde é que o seu carro tem tração? Não sabe. Pois é isso. Eu também lhe queria falar nisso. E depois vemos um caso. É porque este deve ser daqueles que mais me... É o caso que eu vejo mais. É no BMW Série 1. Toda a gente compra aquele carro. É realmente um carro engraçado. É BMW. Nós não vamos mostrar e entrar agora aqui em coisas. Toda a gente compra esse carro. Pensa que o carro é a tração dianteira. Não sei porquê. Toda a gente diz que aquele carro é a tração dianteira. Quando o carro não é. É um carro de tração dianteira. Continua a ser um BMW perigoso em chuva. Exato. Para quem não souber com o zil. Não é? Mas toda a gente que compra aquele carro, diz que é a tração dianteira. Pois... É que... Por acaso eu ouvi isso outro dia. A pergunta do artigo era. Sabe que tipo de carro conduz? Porque... Sabe se é um carro de tração à frente ou um carro de tração atrás? Bem... É simples. Primeiro. Lugamos para dentro do carro. Ou temos o torno. Ou não temos o torno. Já se temos o túnel. Já sabemos que se olharmos por baixo, vemos o meio da transmissão. É o túnel do carro. É o túnel do carro. É o túnel do carro. É. Passa o carro e a transmissão. E a transmissão. E sim também pela transmissão. Senão o carro também passa num que não tinha tudo. E a... O carro até pode passar pelo forno. Sim. É mais fácil passar. É mais fácil passar a um túnel menos desesperado. É... Portanto... É... Nós... Aquilo que sabemos é que o carro de tração à frente tem... 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 Tá... Tem... Tem... Mas... É... Exatamente. Exatamente. Portanto, até tudo isso encarece o produto final. Exatamente. Daí que o carro que é mais fabricado hoje em dia é a traçaneteira. Sem dúvida alguma é aquilo que se utiliza mais. É aquilo que a experiência mostra ser mais amigo do utilizador, chamemos-lhe assim. É o que é mais barato de produzir, portanto... Na questão do amigo do utilizador, retendo-lhe muito em sessão. Sim. Isto é mesmo assim. Nós temos que pensar sempre que aquilo é um brinquedo para nos dar para vir, mas também nos pode dar muito sofrimento. É preciso respeitá-lo também. Exatamente. Sem dúvida alguma. Para fazermos viagens seguras e sem... Exatamente. Portanto, aí é que está. Seja tração à frente ou tração à trás ou tração integral, se nós não tirermos, de facto, a noção do perigo que nós temos nas mãos. Sim, 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 sim. Porque o caso, além de ser algo muito simpático, é também algo muito perigoso. É, sem dúvida. Portanto. E vê-se muitos disparados nas nossas estradas, não é? E igual só, no terrestre das suas provações. Sim, sim, sim. E se calhar até mais ainda das suas provações. É possível. Uma altura, por acaso, vi um estudo de acidentes de automóvel e era engraçado que a maior parte dos acidentes ocorria em homens a partir dos 45, 50 anos. Ou seja, em idade de conforto já têm muita experiência acumulada e acho que desligam ali parte daquilo que seria os alertas, não é? Exato. Para saber como é que isto se faz, então desligam e andam apenas com o pé no fundo. É o facilitar. E depois, a outra parte curiosa é que a maior parte dos acidentes ocorre a 5 quilómetros de casa. Ou seja, isto comprova realmente o facil... Que é o que é que são mais contribuídos. Exatamente. Comprova realmente que estamos a falar de facilitismo. Ou seja, uma altura que já sei conduzir e é quando eu começo a cometer disparados. Também, possivelmente, porque será uma altura onde se tenta ativitar um mais potente, alguma coisa do género, não sei. Mas acho que é um pouco, por aí, o facilitismo que muitas das vezes provoca os acidentes. Pois, muito bem. Já são 21 horas 51 minutos e 56 segundos. Estamos na ponta final da nossa emissão de hoje. João Nuno. Temos que, depois do período de estival, em que nós estamos agora, temos que marcar uma conversa de mim aqui, com a questão de desporto. A questão de desporto ao ponto. A questão de desporto ao ponto. Por exemplo, desporto. Também. Também. Há aí no Sueca. Desporto ao automóvel. Há aí no Sueca ao automóvel. Também é desporto. Há aí umas grandes movimentos a nível de clássicos, não é? Pelos vistos, sim. Portanto, era um tema interessante para a gente abordar. Quem sabe se poderemos falar nisso nesse tempo. Quando o João tiver novidades sobre isso, dá-nos um toque e, de imediato, os meus microfones estão alberto. Vamos estar-nos um bocadinho nisso. Sim, senhor. Direito do gosto. Mas com uma condição. Tem que trazer um bolo. Hã? Não. Essa é a outra parte. Essa é a outra parte. Eu estou a pensar... É... Temos que falar dos carnitornamentos. Ok. Eu estou a pensar, a lançar o desafio a um amigo, porque o João não me conheceu, quando fomos à boveia, àquele almoço de solidariedade. Sim. Que é o responsável pelo clube Land Rover. Eu estive com ele aqui em Macedo no dia 10 de junho. Aliás, no dia 11 de junho. Quando nós fizemos um jantar aqui, aqui perto da Rafa. E ele estava cá e tivemos a conversar e eu falei da possibilidade de ele vir cá e falámos um bocadinho sobre as atividades que o clube... e era também, se calhar, porque o João não também era um apaixonado pelo terreno. Também. Há astatas que conheço o meu amigo, Nuno Vaz, que também é apaixonado pelo Land Rover. O Mirandela é um solicitador em Mirandela. Mas é impossível, claro. E ele é um apaixonado pelo outro. Mas fica aqui no ar. Fica aqui no ar a ideia de lhe dizer uma conversinha com ele consigo aqui. Ok. Ok. Sim, senhor. E, bom, ficamos aqui hoje e por esta semana, não é? Não se esqueçam amanhã à noite de ouvir o programa José Madeira. A menina dança. Sim. A menina dança. Pronto, está bem que eu não tenho a sua maneira difícil. Não me perguntes que eu digo-te logo o Trapa. Já estou comprometido. Como é que eu te chamo a menina? Não sei. Como é que eu te chamo a menina? Como é que eu te chamar, Zé? Como é que eu te chamo a menina? Exatamente. É eu. Eu vi, Zé. Não, não sei. Esse olhar... Ai, eu fui. Eu vou dizer. Doente também. Estava mais ou menos arrumado. Doente também. Porque é o grande ouvido. Agora bem. Iro também. Sempre bem. Se fosse menina e rapasse o bigode... Ainda lá ia? Aperna. Até marchava-se. Pronto. Está bem. Pronto, eu me quis ouvir meus ouvidos. E os ouvintes não ouviram nada disso e os nossos amigos lá em casa como se não ouviram também esqueçam esta imagem. Muito bem, neste ano vamos ter aqui em NCEV o Mercado das Mulherigas, aqui no sete da SINAP, não é? Ah, é que pode falar nisso, ninguém me pediu para dizer nada, mas aproveito-lhe porque falaste nisto, para relembrar que a feira, que normalmente quando ganha um sábado, ou vem para trás ou vai para frente, este sábado é mesmo no sábado. E nós estamos cá na próxima quarta-feira do dia 10, para mais uma emissão convosco. Até lá, desfrutem de um bom tempo, tenham cuidado com o excesso de sol, não se esqueçam de tomar muitos líquidos, água de preferência, para evitares a desinfeltação. Para o dia 10 teríamos, teríamos, não, temos formulado um convite que ficaram-nos confirmados até segunda-feira. Exatamente. Foi até segunda-feira. De qualquer maneira, logo que nós tenhamos a confirmação da aceitação. Involveremos na nossa palavra e nos microfones da rádio. João Nome, muito obrigado mais uma vez. Eu vou estar aqui consigo. Até uma próxima oportunidade. Espero que seja com o Clube Land Rover. Ok. E nós, despedimos hoje, nós vamos apanhar um bocadinho de fresco, de facto aqui está muito calor. Cá estaremos na próxima semana, convosco, mais uma vez. Até lá, fiquem bem e sejam felizes. Deixe-me só fazer aqui uma chamada de atenção. Hoje não era suposto, e não foi, falarmos da atividade que o João Nome está a desenvolver na Escola de Carvalhares, aquela história da guia mecânica. Mas isso ficará, e ainda bem, porque assim temos assunto para mais uma edição. Não, mas temos que lá ir fazer uma reportagem. Sim, 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 mas já fica aqui a chamada de atenção, porque é um assunto de interesse e nós desenvolvemos o problema. E portanto, meus amigos, muito boa noite, fiquem bem, até amanhã, se Deus quiser, e sejam felizes. E sejam felizes. Boa noite.